Seja bem vindo aqui no baile, ae DJ Vitinho, MPC, o original O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flequei só na xereca, garota na piroca do teu maridão Flequei só na xereca, garota na piroca do teu maridão Daquele pé, aquele pique, novinha safada Tá gostoso no paradão Flequei só na xereca, garota na piroca do teu maridão Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Flequei só na xereca, garota na piroca do teu maridão Flequei só na xereca, garota na piroca do teu maridão A novinha vem brigando sem dó, perto dessa rua tá safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, tcheca, taca, taca Taca xereca na piroca e não para Mente de som com o GW cantando Vamos rolar a vida, chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroca com a polícia Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroca com a polícia Tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho O DJ que tá tocando e a mulher largando o asso Fica de quarto na via zapada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Fica de quarto na xereca, garota na piroca do teu maridão Fica de quarto na xereca, garota na piroca do teu maridão Naquele pico na via zapada, tá gostoso no Paranão Fica de quarto na xereca, garota na piroca do teu maridão Aê! Quer que eu falo de novo, eu ta defesa sem entender O brabo tem nó, DJ DJ MPC Pra mim você é o mais pica danado Márido! Márido! Obrigado.